Eu vivi em uma mansão e um bairro legal João Dória, calça apertada Quem é que processa o Diogo, Portugal? João Dória, calça apertada As suas piadas lhe dão agonia João Dória, calça apertada Censuram humoristas no meio da pandemia João Dória, calça apertada Todos juntos João Dória, processa por nada João Dória, não dá risada João Dória, não curte piada João Dória, calça apertada João Dória, calça apertada